Bom, Kazuki ainda no cangote, bota do lado, mudou muito pra mim não, ainda tô aqui, cercado. Que isso, já começou? Eita! 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 Esse foi o deck, tá? O deck que já começou, ó, tá bom. O deck já apontou, falou, ele não. Cara, ele me chamou pra sair, tá vendo, mano? Quer me ferrar já? Cê nem, cê nem chegou nele, ele já mandou o toco ali. Que que isso, bota? Achei, achei que o bota tava dormindo, aí eu falei. Ficou todo mundo quieto. Aí ele coloca mais quatro ali, quer ver? Ó, será, Severa? E agora, Severa? Se eu botar desafio, dá o que? Se ele tiver um vermelho, ele compra mais. E aí? É, perdeu, né? Aí cê viu a mão dele, cê tem essa vantagem agora, mas cê comprou, né? Pouco a mais. Eu não vi a, eu não reparei a mão dele, né? Não, então é bravo, é bravo. Vamo ver, aí se ele joga um preto ali mesmo, ele tendo azul, aí você fala, não, tu tinha azul, vou desafiar. Aí se ele tiver, em vez de você comprar quatro, cê compra só duas e ele compra duas. E eu volto um pouco. E eu volto um pouco. Delícia. Naquele primeiro, achei que eu falei, pô, deixa aqui. Todo mundo ficou quieto ali, falou, é, será que o bota tá FK? Tá negócio, ele puxou um mais quatro. Primeiro turno. Ele tá me dizendo que eu vou tomar. É, Severa. Desafiou só? Então, beleza. Se você tivesse um mais quatro, cê podia mutuar também, aí é pro próximo, tá? Tá ligado? Duas cartas, cê monta um deck, Severa. Tá quase, tá quase. Basiquinho. Tomei, já, já tomei. Olha, 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 olha. Ó, eu acho que o brilho do bota, gastou, hein? Gastou na outra partida. Vamos na maciota. O que aconteceu com a mão de vocês aí, mano? Pesado, né? Tá difícil. Dois, doizinho, verdinho. Ih, eu fui zoar, ó. Tá, tá bom. Foi. Tô aceitando, tô aceitando. Opa, tudo bem, casou aqui? Vamos ver se ele tem mesmo. É, pô, agora mais três desse aqui eu ganho. Lá não tem não. Vou continuar sem ter por um bom tempo. É, verde. Vamos lá, vamos lá. Azul, pô. Ou sou da autônica, acho que é vermelho. Peraí, é verde, Ludwer. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver. O cara, tentei embolar a cabeça dele ali, mas ele tá implacável. Top deck, top deck. Top deck, top deck. Vamos lá, quatro. Severo tá portando. O que ele quiser ali, ele vai dar pedrada em alguém. Ó, tá, ele tá. Ele escolheu esperar. Hashtag. Hashtag. Que isso, metade do deckzinho ali já. Tomar, eu vou tomar. Fazinha. Foi, agora passa pro próximo aqui, né? Suavidade. Gostei dessa compra aqui, Kazuki. Obrigado, Kazuki. Humildade. Não, não vai, Kazuki. Hashtag gratidão. Hashtag gratidão. Agora bota, agora aqui, bota aqui, ó, do outro... Não, mentira. Hashtag gratidão. Caraca, nossa. Azul ali, como é que é? Azul. Nossa, o azul tá legal na mesa, né, mano? Ah, azul e verde. Eu vou... Isso, vamos. Ajudar. Ajudar o bota ali. Peraí, que eu vou colocar aqui um verde. Ele tem várias opções, ele, cara, ele tá? Também. O bota, o bota é, o bota é verde? Ah, tem verde, ó. Tô cortando. Ih, cortou. Cortou. Ó, agora vai. Agora tá cinco, seis, sete, não. Tem que manter o Kazuki, mas num sete. Não. Deixa eu ver. Vou mandar o seis, hein, velho. Ó, rapaz, rapaz, agora confesso, confesso. Não passou nada aqui. Fiquei assustado. Vamos ver. Ó, setezinho, ó. Tá bom cheio, né, velho? Sete? É. Severo tá esperando aparecer aquele alvo legal, pra largar ali uns negócios. Ele tá, ele tá portando. É, é verdinho, velho. Verdinho, verdinho. Mas o um é o tempo, ó. Aqui, ó, uno. Tá bom, doisinho, 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 doisinho. Dá nada, dá nada. É, gastei, né, velho. Eu tenho... Tá bom. Vermelho, vermelho. Vermelho, vermelho. Ah, pô. Então tá bom, então tá bom. Então tá bom. Vamos voltar. Não, mentira, vai o Kazuki. É nove? Maciota, maciota. Mas agora eu vou tomar. Ó, ó o quatro aí, ó. Kazuki, Kazuki tá ficando muito pouco. Você falou muito alto, bota. Eu tenho que desafiar. Já jogou verde? Já jogou verde, pra colher maduro. Ah, eu neguei. Foi sem querer. Negou, sem querer. Vou desafiar. Pensou ali, pensou, né? Eu posso desafiar a sua compra, bota? Talvez. Não, deu. Deu bom, deu bom. Deu bom. Ah, cara. Pô, mano. Que pena que eu tenho um... Eita, ó. O Fals, a Vera começou a soltar um negócio pesado. Ó, aí. Tá bom. Já viram que não tá fácil ali, não. O negócio dele tá, ó. Joga um três. Um três? Um seis. Seizinho? Trêsinho. Caralho, eu blefei, velho. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Foi. Foi um belo pote. Um belo pote da ganância. Peraí, eu acho que o Severo não tem amarelo. Será, velho? Vamos ver. A gente tem que ferrar o Luder. Aí, tá de boa. Não, vamos Severo. Severo não tem amarelo. Manda pra cá, manda pra cá. Manda verde, manda verde. Mandou. Ele mandou, Kazuki. E agora? Mandou verde. Mandou verde pra colher Maduro. O que vai devolver? Desafio. Adivinha o que acontece agora? O Severo ferrou dois com uma só, velho. Tô comprando aqui igual um doido. Não, mas aí sobrou pro Bota também. Posso fazer nada, Bota. Posso fazer nada. O Severo tá só na Masterplay ali, velho. Ô, Luder. Hoje não. Caramba. Hoje sim. Oh, meu Deus. Naquela hora eu tinha essa pra soltar no Kazuki. Mas ele pediu o 3, pô. 7x7. Aí o... Tinha um truco envolvendo isso? Não sei. Vou ver aqui pra ver. Então bota. Então bota. Eu tô num top deck pesado, meu amigo. Deixa eu ver. Tá, tá. Tá bom. Acho que acabou a munição pesada ali do... Kazuki tava nervoso, mano. Será? Eu acho que essas munições dela não se jogam. Tá bom. Tem uma defesa aí que é o melhor ataque. Melhor defesa é o... Lateral esquerdo. Tá. Um doizinho. Um doizinho. Humilde. Um doizinho humilde. Deixa eu ver se ele tem as azul lá. Vamos ver. Fica no azul. Fica no azul. Verde. Pô. Vem de vergo bem. Vem de vergo bem. Vem de verde não. Acho que o Severa não joga uno, mas ele joga uns truco aí, uns pôquer. O Severa tá lendo aqui na minha webcam, mano. Quando eu não tenho as cartas. O Severa tá passando a cal bonita ali, mano. Bota, rebenta aí o Severa, velho. Já, 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 já voltei. Eu tô com vocês agora aqui, gente. Tamo na... Suavidade. Levantei pros Cazuki cortar, hein. Não toma. Não, foi levantei pros Cazuki cortar, hein. Corta você, velho. Ai, que... Que jogador de vôlei. O Bota saiu correndo da briga ali. Bota, eu vi o tiroteio e já tava ali no chão, já. Oitinho, oitinho. Humilde. Severa, qual é a cor que você não tem? Vermelho é a cor da virada. Vermelho é a cor do amor. Oh my God. É, os caras não tão brincando, mano. Eles zoam, mas eles sabem. Eita. Eita. O Luller não tem, você ferra os dois. Aí eu venho em desespero. Batucando o coração. Eu venho ver o mundo inteiro. Ah, tá bom. Então foi. Eu achei que... Meu Deus. Meu amigo. É, aí ele ia apostar você e ia comprar dois. Ia sobrar pra você. Perdinho. É, comprei. Complicado. Mas eu tô na cor do amor. Eu vou guardar essa outra verde aqui. Que aí se alguém levantar, eu corto. Tô com mais quatro verde aqui, mano. Conta mais. E amarelo, você tem aí? Amarelo tamo de boa. Muito boa pra comprar mais um pouco aqui. Doisinho, doisinho. Comprei um, deitei outro ali. Tá de boa. Elas por elas. Amarelo. Tem amarelo? Caramba. Esse deck aqui, né, mano? Destino. Destino. Que tal o Destino? Não, Destino tá comigo, não. Nem o avô. Não, aqui tem um. Tem um, tá bom. Foi só uma ganânciazinha ali, de leve. Caralho, os caras fazendo complô. Eita, tá pesado, hein? Mas tá pesado, hein? Vou manter o joguinho, velho. Vou manter o joguinho. Pula aí. Só não deixa vermelho não, tá? Joguinho? Eita. Ó, acho que o Kazuki bota também. Ó, tá combinado. Ó, Malice, ó. É verde que você não tem, né, Tontó? Ó, Bacate. Caraca, ele tava full verde, mano. Achei que tinha acabado. Mas minha também não acaba não, mano. Tô, cara. A gente me tem escrito no Tontú, mano. Que isso, o cara tá portando. Eita, e... Ah, tá bom. Caraca. Nossa, meu amigo. Severo tá cheio de munição mesmo. Então acho que ele vai, né? Zerinho. Zerinho vermelho. Naquela hora o Kazuki falou pra não manter no vermelho. É, mas ele tá... Tem muita opção. Tem muita opção. E agora? Tem muita opção. Esse verde não é passado não, gente? Acho que é passado sim, velho. Isso aí não existe mais. Caraca, bota. Isso tem que sair do meu lado, bota. Aí a gente... A química aqui tá reversa, bota. Ufa! Gente, ó. Não queria falar nada não, hein? Severo tá quieto ali em cima. Tá sobrando esse verde tudo pra mim. O Severo tá, ó. Contando vantagem ali, ó. Tá sobrando. O Severo tá de boa. Então o Severo... Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Oh my God! Manda um verde pra trás agora, Kazuki. Verde pra trás. Não. Acabou. 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 Tá na mão do bota. Ninguém tem verde. Ih, mandou mesmo. Caraca. Mandou mesmo. Ih, caraca. Então beleza. Vou levantar aqui pro bota cortar vocês aí, velho. Levanta, levanta. Ih, o Kazuki vai mandar um counter ali agora. Com medo, já pensou. Tem um som bastante ali, né? Pode levantar. Eu vou... Finge que eu guardei o que eu tinha aqui pra próxima. Eita. Eita. Tá tendo, tá tendo. Tá tendo. Não era verde, Kazuki? Não era verde, Kazuki? Bom, vamo ver o que acontece, né, mano? Seja o que God quiser. Não, 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 não. Seja o que God quiser. Não, mas eu bota. Seja o que God quiser. Você não tem. Você não tem. Ah, não tem, pô. Porque eu... Comprou andar mais. Caraca. Boa, boa. Ih, alá. Manda vermelhinha aí. Vermelhinha. O que? Tá guardando. Tá vendo? Tá vendo? O negócio tá ali, mas, né? A tensão é tanta que... Bagulho doido, mano. Oh, Deus. Esqueci. Eita. Então tem o que o Kazuki tem ou não tem? Kazuki com duas cartas. O que você precisa? Então, cara. Caraca. Olha o barril agora. Ficou no Kazuki, velho. Eu esqueci de captar a outra. Aí, pô. Aí o Bota entendeu a cal. Aí não é possível. Aí é muita sinergia. Aí, aí... Eita, calma aí, Severo. Você riu cedo demais, será? Não, não riu não. Ele não tem, não. Ele não tem, não. Tem, não. Eu achei que ele... Ué, mas... Ah, é se você não tem... Isso. A última jogada. A última jogada. Isso, isso. Aí eu me ferro. Não, se eu... Não, se eu não... Se eu tivesse a amarela, eu ia comprar duas. Se eu tivesse e joguei a preta. Agora que eu fui entender isso. Eu também. Agora que eu entendi. Acho que eu tô... Eu também só aprendi assim, então, hein? Tomando. Tomando pedra. E comprando aqui. Olha lá. Ainda tem, ainda tem jogada ainda. Ah, amarela. Amarela. Amarela, né? Também não tem. Eu acho que... O Bota vai descontar o negócio agora. Tá, tá, tá. Tô pegando leve. Pegando leve. Pegando leve. Pegando leve. Amarelo, deserto e... Eu acho que... O que é isso? Nossa, velho. Nada contra. Eita. E agora? Tá. Oh, meu Deus. Passou, passou. Passou. O Bota já tava ali preparado pra esquivar. Eita. 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 Tá bom. Tá bom. Outro lado. Gostei, gostei. Gostei. Ufa, ali. Caraca. Tá tendo, né? Tá tendo. Tá tendo. Aí lascou tudo, velho. Aí tá tendo. Luzinho. Luzinho. A galera tá guardando a pesada, velho. Guardando a pesada. Se tem amarela aqui. Eu vou fingir que eu tenho. Tem ali no teste, Léo. Tem lá. Tem lá. Tem lá embaixo, Léo. Vou ali. Já volto. Eu acho que você não tinha... Tudo. Eu acho que foi amarelo. Mirando no casuque. Mirando no casuque, você tá em mim aqui. Tô comprando aqui. Tô comprando igual um cão. Mas eu vou na calda do Severo. Vou na calda do Severo. Tava certo, Severo? Será? Não lembro. Vamos ver. Ah, que isso. Virou e voltou, pô. Aí sim. Aí sim. Severo a memória de... Que isso, mano. Já tá aqui com a rega simples. Tô tomando na cabeça. Isso complicou. Kazuki ali, ó. Isso aqui são águas passadas, Kazuki. Percebi. Nada. Acertei dois ali. Ah, não. Puxou rapidinho. Agora o Bota já tá afim, ó. Não, ele acabou. É, acabou não. Ele tá. Ele tá. Ele tá. Ele tá guardando as coisas aí, né? De uns três turnos atrás ali que eu... Topdekei as paradas. Bota. Eu quero ver essa mãozinha aí, no mínimo. No mínimo eu quero ver. Caraca. Cacu, um abacate é vida, né? Só não lembro os números. Os números do Bota. Acho que ele não pode cortar nada, não. Cortar nada que levantar, não. Simagode. Patrinho. É, é. Aí foi. Aí foi. Aí foi suave. Aí foi suave. Caraca. Eu acho que os deuses do Yu-Gi-Uno escolheram... Pô, eu não vou nem desafiar. Eu vi a mão dele dois turnos atrás. Ele tá fresco na minha mão ainda. Pô, já tá me vendo. Já virou teu link de 17, né? É, pô. Faz três pra ter o deck. Aí, ó. Tá saindo. Faz três. Mais trêsinho e fecha. Mais três, você tem o deck. Gastar uma gema aqui pra... Pegar aquele packzinho. Foi bom. Caso que tenha alguma coisa ali, meu irmão, que é secreto, hein? Que é... Vai ser aquela pra bater. Bota. Tô de boa aqui, bota. Fazendo mal pra ninguém. Isso, eu não joguei no último turno. Abacate é vida. Abacate é vida. Abacate é vida. Abacate. Toma, mano. Toma. Abacate é vida. Então, tem hora que a gente não quer ganhar. Mas, pô, deixar os caras ganhar também, a gente não deixa não. Tem hora que a gente desiste da vida, mas... Tem que levar alguém pro buraco. Nossa, agora eu vou tomar. Então, você vê... Eu montei com a carne. Olha, que isso, mano. Ah, defezinho ali. Ué, velho. Guardou pra aquela hora ali, então calma aí. Aí. E agora? Ah, o cara tem uns esquemas. Tem uns esquemas. Ele tá como? Full defensivo ali, mano. Full defensivo ali. É, isso aqui mesmo, né? Vamos parar essa brincadeira aí. Vamos deixar nessa ordem aqui. Aprendemos que com... Eita. Eita. Severo vai... Eita. 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 Vai voltar pro Bota. Não, voltou não. Voltou não. Brincadeira. 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 Eu te protejo. Eu te protejo, Bota. Amizade. Amizade. Engoliu um saizão agora, meu amigo. Eu não tava fazendo nada, velho. Tava quieto aqui. O negócio... O negócio começou lá em cima, lá, ó. No Severo, lá, ó. Pô, achei que ela tava pulando o Bota aqui, ó. Ih. Amarelo. O Bota tá pra ganhar, Severo. O Bota tá... Mano, fofoqueiro, não é? Pronto. O Severo, ele tem uma caderneta ali, mano. Aqui ele sabe o ponto fraco de todo mundo. Uma eternidade depois. Tempo. Sim. O Severo, ele não usa efeitos. Ele vai... Não, 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 não. O meu amigo, meu amigo, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena tomar aquele cesto. Eu vivi pra ver isso aqui ainda. Ei, que... Ah, abacate é vida, abacate é vida. O sonho acabou. Então tá. Assim, recomeçou a partida aqui, né? Começou, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde aí. Chegamos aqui, ó. Partidinha de 1, começando agora. Essa aí você tem, essa aí você tem, pô. Suave, suave. Suave. Porém... Porém... Vou botar um azul na mesa aqui, não sei. Quero... Quero... Quero fazer experimentos. Quero ver... Que isso, gazu que tá na balância. Opa. É um 4, um 4 tempo, um 4 tempo, um 4 tempo, um 4inho ali. Um as 4... Ah, top deck da massa. Ah, recomeçou, mano, recomeçou. Tudo calmo, né? Tudo calmo. Como tinha que ser. Os caras não tão brincando mesmo. Calmo, tudo calmo. Os caras não tão brincando, mano. Kazuki. Ah, tá. Que... Caraca. Meu amigo. Kazuki só tava cedo demais, só. Alguma coisa ele ainda tem ali. Guardado. Seizinho. Dando uma olhada aqui. Seizinhozinho. Acho que a mesa tá azul de novo, bota. Com 4, né? Que jogou o 4 azul de novo. É, que era da mesma do outro turno. Aí eu... Ó, tá bom, tá bom. Tá show. Caraca. Tá show. É, vai. Espera. Pula também. Maldito. Apareceu no muro, tomou enxadada. Azul, azul, bota. Nitor. Cato. Vai perder o deck. Maluco. Esse azul, Kazuki, estrategista. Coolista. Seu deck de controle. Quer ver? Melhor jogada. É azul? Não, brincadeira agora Brincadeira Azul é a cor mais quente Pera aí, very hot Esse aqui é o famoso, né, mano? Vamos cobrar ingresso depois Uno ou filme A história da partida mais longa Olha o azul, coitado Os jogadores já estavam desidratados Naquela altura Só tinham números pra jogar Acabaram-se os efeitos Então, não tinha descarte na mão, ele? Ih, mandou um virada surpresa ali, mano É, escondeu Não tem estratégia aqui pra Sei lá, queria levantar alguma coisa ali, né? Mas tá fraco Tá fraco O que tem de cor? Não sei Amarelinho Eita, ainda cantou o Uno ainda e voltou Eita Eita Porém, mal sabe ele Que o Kazuki tá guardando um negócio ali O Kazuki tá guardando E eu acho que é verde Verdinha? Eita 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 Eu não faço ideia, velho Eu não faço ideia A última carta que ele tinha era amarela A última carta que ele tinha era amarela Será que ele guardou full amarela? A partida tá viva, meus amigos Tá viva, tá viva Amarelo pro Severo, hein? Não vou esquecer, não Azul pro Bota Também não esqueço Toma aí, Severo não vai tacar Ah, tudo tá de boa Tudo tá de boa Severo é amarelo Bota, vamos manter, vamos manter Tem que manter isso aí Tem que manter isso aí É amarelo pra ele Pode ser, pode ser Pode ser Pode ser, pode ser Pode ser Vou levantar aqui, ó Kazuki acho que tem uma Vermelho quente Tô ajudando os caras a ganhar ali também, né? Olha o azulzinho fazendo estrago Agora eu boto a tempo Caraca Caraca É, parece que o jogo virou Não é mesmo? Pronto, pronto Pode confiar na Caldo Severo Que ele nunca errou Nunca errou Nunca errou uma cor Você tem pra cortar aí ou? É, eu tenho pra tomar na cadeira É oito, pô Meu problema é com oito Tá ali, ó Oito eu não tenho Nossa, os cara E ainda voltou ainda E eu volto pra eles de volta Mentira Cinco Cinco E agora? Cola E agora? Eu não quero saber não Ah, tá bom, tá bom, tá bom Foi no seguro Foi no seguro Verde, verde, verde Isso Foi na segurança Pula, 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 pula Eita Tamo lá, tamo lá Tamo lá Vamo lá, vamo lá Eita Eita Oh Oh Ele tem medo Oh Eee Falei se a Vera nunca errou Confia Eita, rapaz É, mas os caras tão no top deck Brabo aqui, mano Tão de estratégia Aromag Sentindo o cheiro da cara Que foi mesmo Confiando Ele sabia já, mano Verde 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 bonito Aquele verdinho bonito Sem negócio Tá show Tá show Tá show Tá rápido Caraca Meu amigo 3 in 3 in Tá com vocês, gente Tá com vocês, gente Aí deu Mano, bem vermelho Estratégia aí, bota Eu não, não Eu pulo pra fora Eu só vi Pulou Pulou, pulou Bateu, chegou Cara, amarelinho Olha a mão dos caras Era só levantar Caraca Tá bom Essa aí Meu amigo Essa foi grande, cara